Minha gente querida, eu tenho um comunicado importante para vocês. O Maranhão vive um momento muito difícil, em que a opção é clara sobre qual dos lados escolher. Se o do mau governo, da perseguição, da destruição das coisas boas que conquistamos, ou se o lado dos que têm experiência, dos que têm tolerância, dos que querem um governo que faça, como fizemos na saúde, com as UPAs e os nossos hospitais. E a extensão desse projeto das UPAs e dos hospitais, para a mesma qualidade das escolas, das polícias, das estradas e sempre olhando para quem mais precisa. Acima dos nossos sonhos, devemos tomar as decisões certas no momento certo. A hora é de união, de humildade e todos juntos caminharmos para uma grande vitória. Por isso, em nome do Maranhão e das pessoas que sempre estiveram ao meu lado, renuncio à minha candidatura para apoiar Rosiana ao governo e derrotar aqueles que não foram capazes de fazer a mudança que prometeram. A esperança vai vencer a frustração. Serei candidato a deputado federal. A deputada Andréia, a nossa líder, com o deputado Sousa Neto, jovem na política, concorrerão a deputada estadual. Um forte abraço e vamos para a nossa vitória.